Vocês já prestaram atenção no tanto de lixo que a gente produz todos os dias? A senhora, a senhora que nós estamos falando agora, tem um set... Ok, tá vendo? A senhora já tá recolhendo o lixinho aí? Não é? Toda hora. É guardanapo de papel, caixa de leite, caixa de tantas coisas, casca de fruta, embalagem de marmita, e aí vai. É muita coisa. Em 24 horas é lixo pra mais de metro, como dizem os mineirinhos. É verdade. Junta tanto, né? Então dá pra entender que é impossível viver sem os garis. O trabalho deles é essencial, não é verdade? Da agonia, só da gente imaginar como seria sem eles. Vai acumulando lixo ali e não vem ninguém pra pegar, pra você ver. Aí você vai ver a falta que eles fazem, né? E hoje, como nós já contamos aqui, é o dia do gari. O que a Vivi Santos fez? Ela falou, não, eu vou acompanhar a rotina desses profissionais, eu quero saber como é que eles trabalham. E olha, ela me disse, não tem moleza não, trabalho pra valer. Quer ver? Vem comigo, confere. Fim do dia chegou e olha só, não tem mais lixo aqui na lixeira. Isso porque os profissionais que prestam serviço de coleta na cidade, já fizeram um trabalho. E é por isso que hoje nós vamos falar sobre a profissão de gari. Aos poucos, os funcionários vão chegando à empresa para mais um dia de trabalho. Aqui, eles tomam café da tarde para logo mais, por volta das 4 horas, enfrentarem as ruas. Tem que estar bem com o estômago reforçado. Lógico. Aí com o pão e o café, né? Para não aguentar o trampo. Muito bem. Faz tempo que você está nessa atividade? Um ano e dois meses. Aliás, eu vou entrar de feira a segunda-feira já. Vai descansar um pouco. Ô! Enquanto não entra de férias, vamos trabalhar. Vamos trabalhar, né? Muito bem. Já acostumou com o trabalho? Gosta desse trabalho? Eu gosto, porque a seletiva, como eu falei, não é tão puxada. É mais em sossego, não tem correria. Nós chegamos nas casas, pegamos o reciclado, papel, alumínio, ferro, brinquedos, papel, etc. Uma pausa para se proteger. É para evitar as bactérias, né? Não é 100%, mas ajuda um pouco. E aí você coloca a luva depois. Isso. Coloca a luva. E aí está garantido de... Trabalhar. Para trabalhar. Isso. Trabalha muito pesado? É, mais ou menos, mas de pouco estômago. Quanto tempo já que você está trabalhando aqui? Eu sou novato, eu tenho uns três meses. E emagreceu nesses três meses? É, um pouco. Tanta correria. Corre bastante. É. Fala, qual que é o lado bom desse trabalho? Ah, que quando as pessoas param a gente, a gente é muito elogiado, né? E que tal um alongamento para prevenir o corpo de lesões? A gente fazer isso aqui, tem mais ânimo na estrada, para correr, para andar, você entendeu? Então, isso aqui ajuda a gente muito no serviço. É um serviço de atleta, né? Então, tem que ter o aquecimento antes, tem que ter o alongamento. É, isso aqui ajuda muito. Ajuda muito. Às vezes você está com uma dor, você chega com um pouco de dor aqui, você sai com a rua daqui. E na rua fica melhor ainda. Quanto tempo já que o senhor está nessa profissão? Estou com um ano e seis meses, eu vou fazer já. Estou correndo ainda, com 59 anos. 59 anos? Estou correndo ainda. Mas o davete aqui, né? Esse alongamento aqui, ajuda muito. Olha, só para a gente ter uma ideia, por mês, são recolhidas em torno de 5.200 toneladas de lixo. Um trabalho árduo e tem uma separação, né? Tem o lixo doméstico e também tem a coleta de materiais recicláveis. O José vai explicar melhor, porque ele é gestor operacional aqui da empresa. Fala como que isso funciona. Bom, a gente tem a divisão, né? Existe a coleta seletiva e a coleta domiciliar. Então a cidade é dividida. A gente trabalha segunda, quartas e sextas, terças, quintas e sábados. E no centro da cidade, onde é uma área de mais movimento, a gente faz a coleta diária. Estômago cheio, ginástica laboral e equipamentos de segurança. Tudo pronto para começar o trabalho. Nas ruas não existe moleza, agilidade, atenção e nada de preguiça. Os profissionais responsáveis pela limpeza da cidade dão duro para deixar tudo bem limpinho. Tem que contar também com a colaboração das pessoas, né? De sempre eliminar o lixo da maneira correta, né? Por exemplo, caco de vidro. Isso, isso é uma atenção muito grande que a munícipe precisa ter. A gente gosta de fazer um churrasquinho no final de semana, tem o espetinho do churrasco. Esse espetinho dá muito problema de perfuração nos meninos. Então, assim, se a gente puder quebrar o espetinho, colocar numa garrafa pet, né? Isso é muito importante. O próprio caco de vidro, quebrar um copo, envolver em alguma coisa que não vá perfurar a mão do coletor na hora de pegar o saco. E no próximo bloco, vamos conhecer um pouco mais dos desafios dessa profissão e orgulho de quem a exerce. E eu vou falar uma coisa para vocês. Não dá para querer ser gari se você não tem disposição, viu? Tem que ter disposição. Nós vimos no começo do programa que eles já começam o dia tomando um café da manhã bastante reforçado. E tem que ser assim mesmo, porque esse pessoal gasta energia, pega pesado, né? E ainda assim, tem gari que arruma até um pique para jogar, uma pelada para jogar um futebol. Dá para acreditar? Então, vamos ver mais um pouquinho dessa reportagem feita para o dia do gari. Vamos lá, Vivi! Pelas ruas, acompanhamos um dia de trabalho dos profissionais que prestam o serviço de limpeza em Araçatuba. Um trabalho que demanda muita disposição. Nesta equipe, temos dois Josés e o Leonardo. Todos vieram de outros estados em busca de trabalho. O José tem 26 anos de idade e está há mais ou menos dois anos e meio nessa profissão. Como que é trabalhar com isso? A gente, no dia a dia, tem que ter muita atenção na coleta, porque a gente trabalha correndo. Então, é sempre estar olhando de um lado para o outro, por causa que essa rua que a gente começou aqui, ela tem um pouco baixo fluxo de veículos. Agora, as outras de cima, é mais fluxo de veículos por causa de horário de pico, né? José é baiano e conta que enxerga muitos desafios no trabalho que exerce. A gente tem o prazer de trabalhar, né? Não é fácil, igual a gente fala, né? Cada serviço tem as suas dificuldades, mas essa aqui, a gente que já trabalhou em várias funções de serviço, é um pouco mais puxada, né? Porque correndo, às vezes, tem um lixo leve, outro mais pesado, sempre força o músculo da gente também, né? Sempre, não é todo dia que você vai estar disposto a correr, sempre é um pouco de um dia diferenciado do outro, né? Um dia você está com disposição, outro dia não está. Mas, assim, tudo aí, trabalhando esse sincronismo com a equipe, sempre dá certo no final, né? Estou ao lado agora de mais um José, que tem 28 anos de idade, né, José? Está nessa profissão já há alguns meses. Quanto tempo? Oito meses. Você tem ideia de quantos quilômetros você percorre? Não tenho ideia, mas é bastante. Bastante? Bastante. Dava para ser um maratonista? Ah, com certeza. Faz alguma atividade física, além do trabalho? Joga futebol. Ainda tem pique para jogar futebol? Futebol. E cuidar do filho, né? O Leonardo é um dos mais novos aqui, ele está apenas há seis meses no trabalho e tem 22 anos de idade, né, Leonardo? Me fala um pouquinho desse trabalho, quais as dificuldades? A principal dificuldade é o cansaço, né? Que é de... o dia a dia normal, a gente tem o descanso, que é o domingo, o cansaço, quando a gente acomoda o corpo, aí é doído. O corpo dói, as pernas doem. O dia mais difícil de trabalho é a segunda-feira ou é o sábado? É o sábado. É o sábado. José Quitério e Leonardo são alagoanos. Todos concordam que o trabalho não é fácil, mas tem muito orgulho de levar o sustento para a família através dele. A profissão também possibilita a concretização de novos sonhos. A gente tenta estudar ao máximo, né? Tenta evoluir. Eu tento, eu estou fazendo cursos, alguns cursos. Faz curso do quê? Eu já fiz curso de operador de máquinas, fazendo informática. Eu planejo aí terminar o colegial, que é o ensino médio. Mais pra frente, tentar fazer uma faculdade, né? Do que você vai fazer a faculdade? Acho que agrônomo. Tentar para agrônomo. Trabalhar no campo? É. Eu nasci no campo, né? Aí a gente tenta melhorar cada dia mais. Força de vontade, disposição e muito amor pelo trabalho. Essas são as características desses profissionais que zelam pela limpeza da cidade. E aí